Tchuu, 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 tchuu. Nossa, eu fico numa fome quando eu chego da escola. O que será que tem pra comer? Tchuu, 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 tchuu. Essa não. A geladeira está vazia. Não tem nada de comer. Eu não vou aguentar esperar a mamãe chegar. Vou ir ao supermercado fazer umas comprinhas pra encher a geladeira. Já volto. Tchuu, tchuu, tchuu. Tchuu, 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 tchuu. Cheguei. Eu fiz bastante comprinhas. Agora eu preciso colocar as coisas na geladeira. Vocês podem me ajudar? Por favor. Oi, oi, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje a Vampirina veio brincar com a gente. E ela fez algumas comprinhas no supermercado pra encher a geladeira do Pororô. Que estava vazia. Vamos ver o que a Vampirina comprou e ajudar ela a guardar as coisas na geladeira. A geladeira já está aberta. Uma tortinha de morango. Que delícia. Eu vou querer um pedaço. Um sorvete de casquinha com cobertura de chocolate. Nham, 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 nham. Ele também vai ficar na cabeça de baixo, no congelador. Uma caixinha de leite. Quem aí gosta de leite, turminha? Eu adoro o pornalite. Quando eu acordo, quando eu vou dormir. A Vampirina também. Uma caixinha de biscoito cookies. Uau! São biscoitinhos com gotinhas de chocolate. Eu gosto muito. Pra comer no café da manhã. Ou pra levar de lanche da escolinha. Vocês também gostam? Um suco de laranja. Ah, eu adoro suco de laranja. Se eu pudesse, eu tomava todos os dias. Quem aí gosta de suco de laranja? Um sorvete no pote. Que legal! Eu adoro tomar sorvete aqui no potinho. Vocês também gostam, turminha? Nós temos alguns ovos. Eu também gosto muito de ovos mexidos pra comer no café da manhã. Eu vou fazer pra Vampirina antes de ir pra aula. Um suquinho de uva. Hum, que delícia! E um suquinho de abacaxi. Que delícia também! Qual vocês gostam mais? Eu adoro suco de frutas. A Vampirina gosta muito de carne. Então nós compramos um bife pra ela. Depois é só passar no fogãozinho. Que delícia! A Vampirina também comprou um peixinho. Hum, eu adoro peixe ao molho. Peixe frito. Vocês também gostam, turminha? Temos também um refrigerante. É bom tomar de vez em quando. Refrigerante também é gostoso. Mas eu prefiro o suco. Uma tortinha de morango. Hum... O ketchup é um molho muito gostoso pra colocar na comida. Eu adoro. E algumas frutinhas. A Vampirina gosta muito de laranja e de kiwi. Qual frutinha vocês gostam mais? E olha só! A geladeira está cheia! Hum... Eu senti cheiro de comida! A geladeira está cheia! Hum... O que será que eu vou comer? Hum... Essa tortinha de morango me parece bem apetitosa. Que delícia! Tchu, 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 tchu! Prontinho! Agora eu vou comer a minha tortinha de morango. Essa não! Alguém comeu a minha tortinha de morango. Vocês viram quem foi? Deixem aqui nos comentários. Tchau, turminha! 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 Tchau, tchau.